Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua, os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir, viajo e pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua, os caminhos não são tão simples Temos que seguir, viajo e pensamentos Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não vai passar A distância entre nós não pode separar E no final eu sei que vai voltar E no meu coração E no meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei o teu sorriso em meu olhar Toda vez que fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não vai passar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar